Fala galera, mais um vídeo do canal, hoje estou aqui para, galera, hoje galera eu vou dar um tutorial de como está fazendo a espada encantada, que é essa daqui galera, ela pode matar golems e golems muito rápido, então deixa eu guardar ela aqui que eu vou fazer outra Agora galera, vamos fazer o tutorial, vamos clicar nele, vamos apertar aqui na espada e depois vocês vão escolher o último encantamento e já vai estar pronto a espada E pronto galera, e depois é bem simples, é só vocês invocarem um golem aqui, que é bem fácil, não precisa de nenhum mod E pronto galera, e agora galera, vejam a distância, eu posso jogar ele com a espada, olha só Olha só a distância, peraí, tem que ser de longe para, olha só a distância é bem alta E eu posso matar ele muito rápido, vira ó, só algumas porradinhas e ele já morre Você pode matar vários animais com um soco, olha só Peraí, nesse não foi Peraí galera, eu só preciso de um animal Deixa eu pegar essa vaquinha que eu já vou atingir Ó, só duas porradas e a vaquinha já morre Como vocês virem, esse padrão é bem forte Mas pode estar usando pra matar rostro, outra coisa Coisa ruim que seja, que esteja na sua casa do Minecraft Mas galera, o vídeo vai ficando por aqui Espero que tenham gostado, né? Se gostam, dá o link no gostei Até mais e fui